Eita, pera aí, deixa depressinha, fique quietinho, se ele parar de piscar, deixa eu ver ali, se ele parar de piscar, ele só vai se parar de piscar, claro, deu um chão de vento, pronto, vou ligar, tá certo, agora deixa ele parar de piscar, quando o sabedinho ele parar de piscar, eu dou ordem, eu carreguei, carreguei bem agora, vai não, porque demorou, porque demorou, é, demorou, mas bora lá, desliga aí, desliga aí, desliguei, é né? Tá piscando, tá piscando, não, cerra, cerra, já não tem, eu vou cerra, é você que mexe essa avança da hora, por isso que ele não piscar, não para, vou esperar um pouco, se ele vai agora, só isso aí já está gastando bateria, um minuto e meio já foi, só esperando, vamos subir até mais ou menos uns 12 minutos de voo, desliga aí, desliga aí, desliga aí, desligou né? Fica quieto viu? Fica quieto, deixa eu chegar perto do senhor, chapa atrás, agora tu vai desgrama, só manda chapa que eu não mandava, mas vai, peraí que eu sei o truque, é quando eu chego perto, o safado me odeia desse, peraí filha da mãe, eu sei também o que é, a bateria frouxa, mas, peraí que esse, é que ele está piscando lento, ele tem que piscar rápido, ele não pode piscar lento, ele tem que piscar rápido, desligou aí, desligou né? Assim, rápido, rápido, sem parar, rápido, tem que piscar rápido, não pode piscar devagarzinho não, tem que piscar devagar, ele não obedece, agora sim, ele pode entrar na caramba lenta e parar, se ele parar para valer, eu vou levar lá para frente e pronto, pode ir simbora, parou, agora eu dou um cheque, um, dois, três, outro cheque, um, dois, três, eu vou botar lá na frente, peraí, fica quieto, vai, vai simbora, vai simbora, vai simbora, vai simbora, vai simbora, vai simbora, sem dó, vai simbora, eu sei, inquestionável, inquestionável, tudo bem, não pode deixar, eu vou reiniciar, e não vou não, isso, meu Deus do céu, vai ter um carrinho de altarão, né? vai cometer um negócio, vai aí, ligue e fica quieto com a saia para trás, tá com a saia para trás, né? primeiro um voo alto, um voo alto para abrir essa tardinha, né? se eu tivesse no meu V10, eu teria que dar todos os voos, esse filho da mãe, né? mas hoje ela casa lá no outro, eu não pude sair, nele o porto, eu não pude ir, não, vento, é, agora fica quieto, vai perto, vai perto, mas vai, que a ordem dela é 50 metros, vai, o negócio é só o corre-corre aqui, só, vou botar moral, vou botar moral essa porra aqui, vou botar moral, vai voar, vai voar, só funciona quando for, parece que ele se abusou, todo dia você voa, todo dia você voa, isso, rápido, sem parar, rápido, sem parar, ligue rápido, fica quieto, vou tirar aí, câmera não é, dá para não desligar, parou, vai, dá um comando aqui, dá um comando, olha lá, parou não, já deu, já parou, um comando, um, dois, três, outro comando, um, dois, três, outro comando, deixa eu voar agora, vai, deixa eu embora, deixa eu embora, deixa eu embora, sem dó, deixa eu embora, deixa eu embora, sem dó, isso mesmo, é assim que você faz, camarada, é assim mesmo, volta, que está alto demais, volta, volta, diminuiu a velocidade, diminuiu a velocidade, diminuiu a velocidade, diminuiu a velocidade, reduz a velocidade, se não vai se embora, reduz a velocidade, ae, comando, tudo bem, dê um aí, dê um aí, dê um aí, beleza, só seu avô que perdeu, né, só seu avô que perdeu, né, essa vai ter que ver no vídeo, vai ter que se conformar, vem a câmera, dê um comando aí chefe, vai, dê um comando aí, vai, bota moral nesse brinquedo, pode botar moral, reduz, reduz, tá bom, mas, valeu, vou pegar a manobra desse lado dele, aqui agora, é, essa manobra, essa manobra, eu fui até a manobra da casa, agora o carro vem ali, o carro vem ali, tem que tirar o carro ali, tá soltinha, não, pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar, nada não, vá vá, 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 O que é isso? Ele voltou pela bateria Ele voou alto, agora pouco, duas vezes É a bateria, esse jazante é a bateria Mas bota moral, bota moral Só para quando acabar a bateria É a bateria Parou Isso aí Não, porque aquele tempo que a gente cura danos comandos ali demorando Já gastou cinco minutos Olha o avião caindo Bateria É Vai acabar a bateria Olha o seu pé Se bem que ele não fere que ele é de brinquedo Parou Mas valeu, bicho Pelo menos dois voos altos, você voou Cinquenta metros, Fred Manda Parou a bateria Vai, 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 vai Pode ir, pode ir Bota moral, bota moral É a bateria Passou cinco minutos gastando gasolina Só com as chamadas Sem voar Aham, peraí Essa moto vai passar aqui Vá, solta os comandos, vá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Foi sim, bora Se der para lá, tampa ela a moto aí É Até a bateria acabar Quando acabar, vai ratificar Bota moral mesmo Deu, solta não Ah, parou Ah, sim, ele está baixinho É Abaixo Isso Aí, isso é a bateria Deu, deu um impulso assim Quando ele diminuiu a bateria Foi, acabou a bateria ali, ó Piscando Já morreu por ele mesmo Já morreu Pronto Aí, comandante Pelo menos parabéns O O Se encontra Métro Vez duas vezes, né Cansou a coluna, foi? Cansou a coluna, foi? Bota aí pra ver de novo Pronto, quer ver? Claro, lógico Vamos ver, né Peraí Deixa eu guardar o bicho aqui No meu ombro aqui Que aí vai urrar Vai, liga aí Que ele só fica no canto plano Que é a terra firme Não fica em mão, não Senão ele descontrola Vamos ver se a criança vai querer ir ali Enquanto isso Eu faço isso Vamos terminar com o enchilido aqui Saindo na fita Só no meio Cê ganhou só no meio aqui, viu? Eu sei que tá aí Já a criança vai voar Cê já tá pedindo carga Vai não Vai não Tem rapidão Acabou a bateria Mas Última chance Última chance Primeiro já voou Eu fiz essa roça aí Primeiro você é Você é Voou duas vezes 50 metros Tá bom Mas tá ótimo Porque você primeiro voou de verdade Tá bom demais Então tem um A criança que quer mamar A mamadeira Pronto? É É Doutor Henrique Brandão também, né? É Henrique Brandão, ele também A área dele Tava voando aí fora Tava voando aí fora aí Tava voando 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 aí E aí E aí